E agora uma dica pra você que ainda está procurando presente para o dia dos namorados. A Larissa Dourado está agora no meio de uma feira de brechó. E vai dar muita ideia de presente, não é isso, Larissa? Conta aí. É isso sim, Marcelo. Estou num lugar aqui muito animado, que é esse encontro de brechós, né? Que tem mais de 100 brechós participando, o maior do Brasil, pra quem não sabe, um evento que já acontece já há sete anos aqui em Goiânia. E ao meu lado está aqui a Thaís Moreira, que é a coordenadora do evento e vai me contar. Antes eu quero só deixar um detalhe pra vocês, que é um evento cultural, na verdade, porque na sua brechó tem muita música boa, comida, inclusive eu estava me segurando aqui antes do ouvir pra não entrar dançando. Thaís, boa tarde pra você, conta pra gente. Além de roupas de qualidade, conhecer gente bacana, que eu estou vendo que tem uma vibe aqui muito legal nesse ambiente. O que mais que as pessoas podem encontrar aqui das variedades, né? De peças, às vezes, que não estão mais no mercado, né? Mas é aqui que nos brechós a gente consegue encontrar. Sim, boa tarde. É isso, é um evento muito completo, é um evento cultural, é um evento que a gente faz no centro, na rua. A gente, inclusive, agradece à prefeitura pelo apoio. É o evento que tem, a gente traz, a pauta maior é a moda sustentável. Então, aqui a gente vai ter peças antigas, peças também novas, seminovas, com pouco uso. É um evento completo, a gente tem uma atração cultural o dia todo, praça de alimentação. Então, é um evento pra vir com toda a família, desfrutar o feriadão e ainda aproveitar as compras pro dia dos namorados e fazer uma compra sustentável. É isso que eu ia perguntar, exatamente sobre isso, né? Porque vocês vão fazer no evento hoje até às 6 horas e amanhã tem de novo qualquer horário, pra quem quiser vir garantir o presente. Às vezes, tá até solteiro também, quer fazer compra de roupa nova, né? Pra encontrar aqui, né? Claro, compra pra si mesmo, né? Se presentear. A gente fica hoje, sábado, até às 6 e domingo, das 10 às 18, aqui no Grande Hotel, no centro. Muito fácil, na Avenida Goiás. Boa 3, né? Com a Avenida Goiás. Isso, Boa 3, com a Avenida Goiás. E assim, eu vou pedir licença aqui, Marcelo, pra Thaís, pra gente poder dar uma rodada, conversar com o pessoal que tá aqui. Tô vendo que todo mundo que entra aqui sempre sai com uma sacolinha. Boa tarde, tudo bem? Já tá acostumada a comprar em Brechó. O que você acha dessa feira, desse encontrão no centro de Goiás? Maravilhoso. É ótimo pra vir, se divertir, comprar muitas peças lindas. Já garantiu alguma festa bonita hoje? Com certeza. Mostra pra gente. Como é que é seu nome? É Larissa, tudo bem. Olha só, prazer, duas Larissas na sua tela agora. Mostra pra gente, Larissa, um top. Topperzinho, tem bijuteria, tem outro topper. E tudo são peças de qualidade, coisas boas, né? Com preço acessível. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Xará. Boas compras pra você. Marcelo, pode falar. E o preço? Eu quero saber quanto que ela pagou. Você quer saber do preço? Deixa eu perguntar aqui, Larissa. Vem cá, Marcelo é curioso. Quer saber os preços que você pagou. Naquele top lindo, preto, quanto que você pagou? Foi R$15,00 e eu ainda ganhei desconto, então... Tem muita coisa acessível, né? Com certeza, tem muita coisa. Vamos conversar também com o pessoal dos brechós, Marcelo? Vem cá, deixa eu ver com o pessoal que tá atendendo, tá fazendo aqui só... Ó, vou pedir licença aqui, tudo bem? Quem que é responsável aqui por essa... O pessoal tá com vergonha, mas vamos lá, com quem não tem vergonha de falar. É, tem uns precinhos mais salgados. Pois é, mas tem que pechinchar como em qualquer lugar. Vamos ver aqui, ó. Oi, tudo bem? Quem que é responsável aqui? Vem cá, mulher, conversar comigo. Eu quero saber de preços, das suas variedades. Estamos ao vivo aqui na tela da Record. Vem cá, conversar comigo. Ó, tô vendo, ó, Marcelo, não é roupa só pra mulher, não. É roupa pra homem, pra criança, tudo... Como é que é o seu nome? Auxiliadora Félix de Castro. Auxiliadora, me mostra. O que você tem aqui com preços acessíveis? Que o pessoal pode vir? Tem roupas masculina, né, que tá na promoção. Temos roupas de marca, de grife, peças raras. Por exemplo, ó, quero uma coisa mais tranquila, hoje, mais básica, que você tem aí num preço acessível. Nós temos camiseta, né? Essa aqui, por exemplo, é uma peça bastante rara, tá vendo? Ela tá no valor de R$45,00. Damos desconto, né? Sai por R$30,00. Temos roupas pra quadrilha. Olha só, olha essa dica, hein? Qual que é dança quadrilha? Por exemplo, essa camisa xadrez aqui. Essa aqui tá R$25,00 e ela é de linho. Olha só, é coisa de qualidade. Muito obrigada, auxiliadora. Boas ventas pra você. Então, olha só, pro dia dos namorados, pra quadrilha, tem uma festa temática? Aqui você encontra tudo. Então, fica, então, a dica pra você. Hoje, até às 18 horas. E amanhã, das 10, também, às 18, o pessoal vai estar aqui. Gente, são mais de 100 lojas, assim, de brechós reunidos. E como a gente falou pra vocês, de casa, que tem também as barracas de comidinha, música, ao vivo, tudo pra você curtir, com toda a família. Vem pra cá, na Rua 13, com a Avenida Goiás. Maravilha, então. Valeu pela dica aí, Larissa. Todo mundo convidado pra participar dessa feira de brechós, que tá acontecendo ali na região central de Goiânia. Ih, imagens ao vivo. Tá movimentada a feira agora, hein? Muita gente por lá. Ótima opção de presente, né? Tá movimentada a feira agora, né?